Fala galera, você já ouviu falar no aplicativo OneFootball, o melhor aplicativo de futebol da atualidade, beleza? Onde você vai ficar por dentro de todas as novidades, gols e transferências do seu time, beleza? Então baixa já o aplicativo OneFootball, vai ser o primeiro link na descrição, confere aí o melhor aplicativo pra você conferir as novidades do seu time e da sua liga favorita, beleza? É isso aí, sem mais delongas, bora pro vídeo! Fala, 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 pô, pô, e aí galera do YouTube? Aqui quem fala é o Vinícius Matheus e hoje eu trago mais um vídeo aqui pro canal Vem Game Droid, galera! E bom galera, neste vídeo aqui eu trago pra vocês, pessoal, o top melhores mods aí de Naruto para o PPSSPP jogando no celular Android, beleza? Então desde já eu recomendo que você deixe o seu like aí, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações e não perca mais nenhum vídeo, beleza? Inclusive o Naruto tem um recado pra vocês, fala aí, Narutinho! Se você não compartilhar e não der like nesse vídeo, eu vou dar um rasenga em você! É, mano, vocês ouviram o Naruto aí, já sabe, deixa aquele likezão que é muito importante pro YouTube sempre recomendar os vídeos novos pra vocês, ativa o sino, verifica aí se você tá mesmo recebendo as notificações, vendo as configurações do aplicativo do YouTube, mano, porque o YouTube tá muito bugado e não tá mandando a notificação pra todo mundo. Me segue nas redes sociais, me segue no Instagram, sempre eu aviso quando vai ter vídeo novo e fique ligado aí, beleza? Então sem mais delongas, já enrolei demais, todos os downloads vão estar na descrição pra vocês, tamo junto, é nóis! E tem um vídeo aqui também, se você não sabe, instala mods, tem um vídeo aqui no card, beleza? Então confere aí, tamo junto e bora pro vídeo, cachorro! E pra iniciar a nossa lista aqui, mano, eu trago um mod pra vocês muito top, pesando um giga, mano, que é um mod que eu trouxe recentemente aí, um mod de texturas, é um mod mais simples que tem aqui, beleza? E é o do Naruto Shippuden Kizuna Drive, beleza? Que é um mod de textura que tem o Naruto modo Kurama, tem o Kakashi The Last, tem o Shikamaru The Last e vários outros personagens aí que você pode estar usando pra estar jogando, beleza? Inclusive o modo Kurami aqui, estilo meu moletão, beleza? Muito top! Eu já trouxe a gameplay, vocês estão vendo a gameplay aí no canal, beleza? O download tá pra vocês lá no site do canal, via Mediafire, não sei se eu vou roubar pelo Mega, mas confere lá, o download tá tudo, assistindo pra vocês, pesando um giga, totalmente offline, mano, só jogar no emulador PPSSPP no Android ou no PC, beleza? Então é muito top esse mod, recomendo demais, e ele tá aí entre os melhores mods de Naruto para o Android, galera. Tamo junto e bora pro próximo! E o próximo mod dessa lista, mano, é nada mais nada menos de Naruto Hero Zoom, sim, que é um mod do Boruto em cima desse jogo bem antigo aí, a galera resolveu estar trazendo um mod do Boruto da nova geração, beleza? Nesse jogo antigo que tem Boruto, tem Sarada, tem Mitsuki, tem Orochimaru adulto, tem o Sasuke adulto e vários personagens aí da nova geração, tá muito bacana, trouxe a gameplay aqui no canal, tá pesando, esse é o mais leve, eu acho, mano, tá pesando menos de 300 MB aí, tem menu modificado, texturas, tudo certinho, muito top, tá muito da hora, então vale a pena você testar e baixar no seu celular, beleza? Se você também não sabe configurar o emulador PPSSPP, tem vídeo aqui no canal, confere aí na playlist PPSSPP que tem aí, só você conferir aí como configurar o emulador, tudo certinho. Esse mod é bem top, bem completinho também, vale a pena demais você baixar no seu celular, beleza? Então é isso, bora pro próximo, cachorro! E o próximo mod dessa lista, mano, é um mod que fez bastante sucesso aqui antigamente no canal, que pegou mais de 500 mil views, pegou mais de meio milhão de visualizações, mano, esse mod, que é um mod de Naruto Storm 4 em cima do Naruto Shippuden Ultimate Ninja Heroes 3, beleza? Que tá bem completo, conta com menu modificado, conta com vários personagens do Naruto Storm 4, conta com Boruto, Naruto Modo Kurama e vários outros, beleza? A galera gostou demais desse mod, e se você procura um mod aí pra Naruto Heroes 3, esse com certeza é o melhor, sem sombra de dúvidas, beleza? Então, baixe aí, o link tá na descrição, mod bem completinho, e vale a pena demais você instalar no seu celular que é top demais, beleza? Tem um modo história também muito da hora, vale a pena demais. E tem muitos personagens, pessoal, o mais importante de tudo é que tem muitos personagens. E basicamente é isso aí, link tá na descrição, bora pro primeiro lugar, cachorro ninja! E pra finalizar aqui, mano, eu finalizo com o Naruto Impact, beleza? Que é o jogo aí que tem mais mods. Então, como é muito difícil tá escolhendo aí o melhor mod de Naruto Impact, eu vou deixar pra vocês aí o download do Naruto Impact, que é o mod de Boruto com uma mistura de Naruto Storm 4 também, em cima do Naruto Impact, que é o último aí que eu trouxe aí no ano de 2018, beleza? O último mod deu bastante visualizações, a galera gostou pra caramba. Então, baixe aí no seu celular, beleza? Tem Boruto, tem Kawaki, tem Naruto Hokai, tem Sasuke adulto, tem a galera da nova geração, mano, tem os vilões, tudo certo, e vale a pena demais. As texturas tão muito da hora, tem cenários modificados, menu modificado, tá tudo certinho pra vocês. E como eu falei, se você não sabe instalar, tem vídeo aqui no canal, eu já tô babando todo, meu Deus do céu. Mas, basicamente é isso aí, beleza? Esses foram os mods aí que eu trago pra vocês, os quatro melhores mods aí de Naruto para o Android, usando o emulador PPSSPP, beleza? Então, se você curtiu a lista, mano, deixa o seu likezão, você curte mods pra caramba, se inscreva no canal, ative o sininho da notificação, você ama Naruto? Mano, você tem que ser inscrito nesse canal. Bora bater a meta de 300 mil inscritos, tamo quase lá, beleza? Eu conto com a força, conto com o apoio de vocês, e tamo junto, beleza? Segue nas redes sociais, que eu sempre aviso quando vai ter vídeo novo. E tamo junto, galera! Tamo junto! Falou aí! Fui!